Aqui na Toca da Raposa, agradecimentos ao mês de maio, isso mesmo, o Cruzeiro fez oito jogos nesse mês, venceu sete e perdeu apenas um, com time reserva contra o Atlético no Independência. Não à toa, o Cruzeiro ficou em primeiro lugar no Grupo 5 da Libertadores, subiu na tabela no Campeonato Brasileiro e tem uma boa vantagem na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Mas antes da parada para a Copa do Mundo, o Cruzeiro só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, restam quatro jogos. E será que os jogadores têm uma meta antes da parada para o Mundial? Sim, com certeza, a gente pretende parar ali no G4, brigando na parte de cima da tabela, por isso a gente sabe que tem que ganhar o máximo de jogos, conseguimos duas vitórias. Então a gente respeitando todos os adversários, mas vamos agora pensar no Ceará, respeitando o Ceará como eu falei lá, mas vamos buscar a vitória, porque a gente quer essa parada aí estar entre os quatro ali e os cinco, primeiro ali na parte de, parar na parte de cima da tabela, porque a nossa equipe tem condições de estar brigando ali, começamos um pouco mal porque é Libertadores, Copa do Brasil, então acho que agora estamos focados só no Brasileiro, quando a gente está focado, a gente está mostrando aí que a gente tem condições de brigar na parte de cima. E um dos motivos para o bom desempenho no mês de maio é a defesa. O Cruzeiro tem a melhor zaga do Campeonato Brasileiro, apenas três gols só.